A sobrevivência na neve e no gelo é difícil, os dinossauros tem que se adaptar, se quiserem ficar vivos. E aqui nós encontramos alguns Archeonitômios, estes pequenos herbívoros conseguem correr grandes distâncias todos os dias, permitindo que eles possam procurar por alimento com eficiência, eles caminham a procura de comida o dia todo, porque os recursos aqui são escassos e eles tem que aproveitar ao máximo. E ao contrário dos Archeonitomimos, nós também encontramos os Nasutoceratops, estes grandes ceratopsídeos tem mais dificuldade em se movimentar, precisam comer muito mais também, por isso para eles é muito mais difícil viver aqui. E agora uma leve chuva começou a cair, enquanto estes Nasutoceratops estão procurando desesperadamente por comida, já que eles não se alimentam há dias. mas eles não são os únicos por aqui, um outro grupo de Nasutoceratops também está chegando ao local. Existe um pouco de comida por aqui, onde os dois grupos vão se encontrar. Eles se localizam pelos seus fugidos, e em pouco tempo, os grupos se encontram, mas aqui, os recursos são escassos, e não há comida para todos, então, se eles quiserem comer, terão que disputar pelo alimento. E aí O que é isso? Alguns vencem e alguns perdem. Os perdedores são obrigados a sair do local e ir procurar comida em outro lugar. Enquanto isso, os vencedores aproveitam todo o alimento que havia por ali. Eles comem desesperadamente. E agora, a chuva se transformou em neve. Está ficando cada vez mais difícil para aqueles que perderam. E, em algum tempo, eles começam a morrer. Mas, um deles ainda está resistindo contra a fome. Ele tem esperança que ainda pode encontrar alimento por aqui. E ele continua procurando sozinho. Enquanto isso, as outras carcaças atraíram a atenção de pequenos carniceiros, como o Trodonte. Este casal se alimenta da carcaça. Isto aqui é um banquete para eles. E agora, eles poderão sobreviver pelo próximo dia. E o Nasutoceratops também conseguiu encontrar algumas plantinhas, que estavam quase congeladas. Aquele bando de Arcanitomimos se juntou ao grupo dos Nasutoceratops vencedores. Eles não ligam para os Arcanitomimos, então deixam eles comer também. E agora, a noite chegou. E com ela, predadores como o Australovenator se aproximam do grupo vencedor. Mas, eles não querem atacar os Nasutoceratops. E sim, os Arcanitomimos, como esse aqui que está distraído. O Australovenator se aproxima. Ele chega com calma. Enquanto a vítima está distraída. Ele é um caçador nato. E sabe o que fazer. E então, ele ataca. Primeiro, ele dá um salto poderoso. E depois segura sua presa com suas garras poderosas. Mais uma caçada perfeita para este Australovenator. Que conseguiu seu alimento e sobreviverá. E agora, é a hora de dormir. O Australovenator conseguiu o seu alimento. Mas este Pyro Raptor, não. Como ele não conseguiu caçar o próprio alimento. Ele vai ter que roubar o que é dos outros. Então, ele se aproxima silenciosamente. O som da neve caindo e o vento serve como distração. Ele começa a se alimentar, tentando não fazer muito barulho. Mas, os Australovenators têm sentidos poderosos. Ele percebeu e se levantou. Agora, eles vão entrar em uma disputa pela comida. E aí E aí E aí E aí E aí O Australovenator fugiu. Mas não foi porque ele ficou com medo deste Pyro Raptor, e sim porque ele avistou seus companheiros chegando. Alguns dinossauros pequenos caçam um bando, assim eles tem vantagem em número e conseguem abater presas maiores, como os Pyro Raptors. E o dia finalmente chegou, os Pyro Raptors ainda estão dominando este território da margem do lago. E como eles comeram bastante na última noite, agora nesta manhã eles estão apenas descansando. Um pouco mais distante dali, um predador se aproxima, um caçador forte e ágil. Este é o Yutiranus. Este macho está andando por aqui, à procura de uma presa. E parece que ele a encontrou, um Nasutoceratops que sobreviveu. A luta é equilibrada. Os Nasutoceratops também são animais poderosos. E depois de algumas chifradas, o Nasutoceratops decide correr. E o Yutiranus fica sem comida, caçada fracassada. Agora, ele vai até o território dos Pyro Raptors, para ver se consegue capturar um deles. Ele se aproxima sem medo. E então, é atacado. Em bando, os Pyro Raptors tem vantagem. E em poucos segundos, o Yutiranus cai. E agora, na margem deste riacho, Olorotitas. Estes imensos radossaurídeos estão migrando, em busca de um lugar para fazer seus nimos. E agora, alguns Mayasauros se juntaram a eles. A manada está ficando cada vez maior. Este é o Olorotitan Alpha. Ele é forte e imponente. Os Olorotitas machos têm cores chamativas em sua crista. Enquanto as fêmeas, não têm. E como os Olorotitas e os Mayasauros vivem juntos, eles também comem do mesmo alimento. Mas, há um problema. O alimento que estava por aqui, estava intoxicado. E agora, os dinossauros estão doentes. Esta doença vai deixando eles fracos, até que eles deitam e morrem. E enquanto isso, o macho Alpha está procurando por uma planta medicinal, que irá salvar o bando. Mas com o tempo, ele também desiste. Parece que todos vão morrer. Já não há mais esperança. E a mesma coisa ocorre com os Mayasauros. Eles também não estão aguentando mais. Só que, um dos Olorotitas conseguiu encontrar a planta medicinal. Agora, ele está curado. E agora, ele dá um rugido para chamar os seus companheiros. Eles escutam e vão até ele para se curar. E agora, eles poderão sobreviver. Mas, também existem super predadores, aqui nessas terras de neve e gelo. Este, é o Acrocantussauro. Um carnívoro gigante, com um tamanho parecido ao do T-Rex. E ele, está com sede de sangue. Está farejando. Procurando por uma presa. Ele foi capaz de escutar os gritos dos Olorotitas. E agora, está indo até eles para tentar uma caçada. Ele está por cima em silêncio. Tentando passar despercebido pelos Olorotitas. Ele espera e observa. Mas alguns veem ele. Só que o último, não o enxergou ali. É hora de atacar. Ele avança para cima do Olorotitã. Em uma emboscada. Um Hadrossauro não tem outra escolha. A não ser correr por sua vida. Mas, agora já é tarde demais para correr. E é assim que o Chacrocantussauro conseguiu o seu almoço. Bela caçada. Bela caçada. Bela caçada. Agora, ele vai comer. E depois. Ele vai descansar. E, enquanto isso. Todos os outros dinossauros. Continuam a sua luta pela sobrevivência. Procurando por comida. Por água. E por abrigo. Aqui nessas terras de neve. E gelo. Tchau. Tchau.